Música Fala ai seus variados, já faleceu na da game Brrrra, reata na morte, cliques Cliques que é o Partido e fortece que eu tenho a gente mais like Mas não vai se lembrar, eu trago o som no canal do moleque Lebec, aí duas balas, produzido por Cassius Duas balas, Lebec em 3 anos e 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo se preencheia de duas balas no pente Aí trazendo a consciente, let's kill it Música Calça da Tommy pra baby deixando a mimada Tênis da Tommy E aí skill na minha calça Renesse faz um estrago, mais duas balas me tiram da cara Minha duas balas me tiram da cara Minha calça anda pesada Minha duas balas me tiram da cara Eu tenho mais corre pra correr Música Música Ela sente todo-me Slكن Juro que até me lembro bem Só você ta com gosto de mentiros Eu juro que me lembro um tempo Em todos os tempos que te perdoei De todos os tempos que eu te neguei De todos os tempos que até pensei Me fala tudo o que cê tem Baby, ela não dá pé Ela tem uma Mitsubishi Eu como essa bitch dentro da suíte Mano, mas é um hit Não tem um sujeco em roupa e eu swing Juro que eu comece a bem Juro que eu comece a Juro que eu comece a bem Juro que eu comece a Teus palas me tiram da cara Certo e verde De noite você me procure Porque você não vai me ver Eu tenho mais grana a fazer Eu tenho mais, corre pra correr Pega meu cash Pega todo meu cachê Se ela quiser comprar Loja e leva pra você Seus amigos são todos otários Juro que eu consigo entender Eu tenho mais grana a fazer Eu tenho mais, corre pra correr E está aí Lebeck Duas balas Aí moleque Sozinho Nervoso Moleque Moleque Lebeck Também é brabo Tem trazido sons diferenciados Melhorado constantemente Nos trabalhos Aí Beatzinho Venenoso Letra Tudo aí Insano Moleque Do começo ao fim Parabéns Sucesso na caminhada Gostou? Já clique Se inscreve no partilho Por trás Quanto mais gente mais like Vai me ver Fica com a gang Duas balas no pente Let's care Deixe-me ver